O prefeito José Fortunati vindo prestigiar esse belo evento no coração verde da cidade, esse evento promovido pela Sousa Cruz nos seus 108 anos, um presente cultural para a cidade, é muito bonito isso, né prefeito? Com certeza, além do dia belíssimo, nós estamos com chuva muito forte, nesse momento estamos com um sol maravilhoso, nós estamos aqui duplamente contemplados com a questão cultural, com um belo show musical, artistas locais, gaúchos, de renome nacional e internacional, e o segundo lançamento do livro, que resgata a história do Parque Farroupilha, Parque da Redenção, para que as pessoas compreendam melhor o que realmente é o significado desse parque, e passem, quem sabe, a cuidar um pouco melhor do nosso parque, a depredar menos, a cuidar mais dos nossos monumentos, a pichar menos o que aqui tem. Eu acho que só, Diego, compreendendo a história de um parque, o que realmente o parque significa para a cidade, as pessoas passarão a cuidar melhor daquilo que é tão importante para todos nós, que é o Parque da Redenção. Eu não tenho dúvida, e quando tu estás caminhando, que tu vês, por exemplo, um cão sem focinheira, por exemplo, é um hot fire, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que tu és um homem da cidade, tu moras no centro, tu és um apaixonado por Porto Alegre. Quando tu vês essas pequenas coisas, ou o cachorro fez ali o cocô, e o sujeito não juntou, tu conversas com a pessoa? Converso. Abordas? Eu abordo, e eu acho que as pessoas têm que começar, as demais pessoas que gostam da cidade, também devem começar a abordar, com delicadeza, com educação, não queremos criar conflito. Aliás, tem os cuidadores agora, né? Exatamente, dentro do conceito de cuidadores. Porque as pessoas dizem, não, a Prefeitura cuida da cidade. Não, a Prefeitura tem que fazer a sua parte, e eu quero fazer com que os servidores cumpram com o seu dever. Mas se cada cidadão não cumprir com a sua parte, é impossível que a cidade fique melhor. Então, se eu citasse um caso concreto, se eu estou com um cão aqui no parque, e o cão defeca no chão, é minha obrigação ir lá e recolhê-lo. Então, eu já tenho que sair de casa com um saquinho plástico, porque isto poderá acontecer. São estas pequenas coisas que fazem a diferença. É uma questão de cidadania. Normalmente, a gente exige cidadania dos outros. Pois bom, vamos vestir a camiseta da cidadania e fazer com que estas pequenas coisas aconteçam em nossa cidade. Um abraço, bom te ver. Um abraço, Diego. Satisfação. Parque Farroupilha, Redenção, Histórias de Porto Alegre, Ginter Axt e o nosso saudoso Moacir Esclêer. Este livro está sendo lançado por iniciativa da Souza Cruz, nos seus 108 anos. Nós estamos em um bonito evento aqui no coração da cidade, coração verde da cidade, Parque da Redenção. Sabes, né, Ginter? Eu já te falei várias vezes e eu tenho inúmero de admiração. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho. Obrigado, sabe que é recíproco, né? Obrigado. Eu gosto dos teus escritos, eu te vejo assim como um sujeito à frente, um historiador que procura linkar o passado com o presente projetando o futuro. Fala um pouco deste livro para mim, bom te encontrar. Obrigado. Então, pois é, esse livro partiu de um afeto, que é o Parque da Redenção. Porque eu acho que todos nós nos definimos como porto-alegrenses muito em função das vivências que tivemos neste parque. Todo mundo que mora nessa cidade, que aqui nasceu, que vive aqui, tem alguma relação com este parque. Por aqui passou, teve algum amor, escapou de aula alguma vez aqui, deu comida para as carpas, andou de pedalinho nos altinhos antigos, viu os macaquinhos. Quer dizer, todo mundo tem esta relação. É bem isso mesmo. A Redenção, quer dizer, ele faz parte da vida de todo mundo que vive em Porto Alegre. Mas o que era toda esta área no início do século XIX? Quer dizer, que vinha, a Redenção vinha da Venan Suárez até a Praça Argentina. Tudo isso era a Redenção. Alguns nacos foram tirados, quer dizer, a escola militar foi construída ali no fundo, a José Bonifácio, com todas as suas edificações no entorno, no campus da URGS. Mas ainda assim, como diz o Assis Brasil, no prefácio de introdução do livro, quer dizer, é um milagre que a Redenção tenha sobrevivido numa cidade importante e grande como Porto Alegre, sobrevivido à especulação, à faena da especulação imobiliária. Quer dizer, como uma área verde que a população pode efetivamente fruir, se divertir e aproveitar. Que legal, cumprimentos. Ah, só me diz aqui, e esses textos do Schleyer, do nosso saudoso Schleyer? Então, nós evidentemente, quando pensamos em fazer esse livro, lembramos de cara do Moacir, porque a Redenção tem um papel estratégico, tem uma centralidade estratégica em toda a ambiência que tece a obra dele. Então o Moacir tinha de estar nesse livro. Ele, como uma pessoa absolutamente generosa com os jovens escritores que sempre foi, prontamente acedeu ao nosso convite, e escreveu um belo texto, onde ele fala muito, quer dizer, dessa vivência, dessa apreensão afetiva em relação ao parque, da importância que o parque tem pra obra dele. E infelizmente o Moacir não está hoje aqui com a gente, pra assistir o lançamento dessa obra, mas ele ficou muito entusiasmado com o livro, né? E a gente sabe que faleceu ao longo do processo de confecção dessa obra. Um abraço, viu? E vamos mandar uma energia boa pro Schleyer. Com certeza, com certeza. Obrigado. Luiz Antônio de Assis Brasil, um dos grandes nomes da nossa literatura, gaúcha e brasileira, um professor, uma referência pra todos nós. Hoje, secretário estadual da cultura, não é, professor? E vindo prestigiar este evento cultural aqui na Redenção. Prazer em encontrar. Ora, obrigado, é um mesmo prazer também. Estou aqui, enfim, por todas as razões, e até porque eu fiz o prefácio do livro. O prefácio do livro. Aliás, eu queria tocar neste assunto. Nós estamos num ponto aqui, a Redenção, que se confunde com a história de Porto Alegre. É verdade. E o que eu destaco nesse meu prefácio é que é um verdadeiro milagre existir a Redenção, né? A nossa cultura não foi muito de cuidar dessas coisas, né? Dos espaços urbanos e tal. Então, quando a gente percebe que no início do século XIX, né, nossos antepassados destinaram essa área para o recreio público, eu acho um verdadeiro milagre, né? É, sem dúvida. Então, esse livro vem justamente por a Redenção, né, no seu espaço emocional, afetivo e histórico de Porto Alegre. Legal. Prazer vê-lo mais uma vez. Um abraço. Gente, sucesso.